Dia, curte, adeus, 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 ade Quem quer só de ti, não vai sentir a sombra O que acontece na minha vida, a minha vida é a espada Comerçando a minha vida, sem ver, eu passei aqui aqui De dia, de noite, de noite, de dia Curtindo a minha vida, a depreção do saque E o que a minha vida é a minha vida, os autores O que eu não faço, acho que eu não tenho tempo O vinho maneiro, o mais um rétibu, as minas com o seu óleo, arofão Tá o feriado, ou não é dia a dia pra usar Braslândia, pia, que tinha um rolo, então vou te jantar As minas alucinam os moleque ficando errado Antes que eu era venho, mas hoje eu tenho carro Somos loucos sim, e por aqui ninguém se engana Viver como um leão e nessa seu velho aqui